É o que vai acontecer com a entrada de água, quando chegar ao nível de cobrir? Estão entendendo? Peraí, vocês dois que são os mais burros, estão entendendo? Sim, senhor, o nível de água. Olha só quem tá aí. Larga esse brinquedo, Vitor. Nós dois sabemos perfeitamente bem que cachorro, cachorro que late não morde. Eu disse que você não podia voltar aqui. Ninguém sabe que eu vim aqui te ver. Garanti que ninguém me seguisse. O que você quer, seu maldito? Você jurou que ia desaparecer pra sempre. Já retribuí o favor que você me fez. A Nádia é uma mulher livre e não a impedi de se casar com você, maldito miserável. Ou seja, você e a cega continuam respirando. Não é verdade? Até o momento, não mandei ninguém fazer nada contra vocês. Eu já estou sabendo o que você pretende. E eu vim dizer pra você que não vai tirar a minha filha. Vitor, Vitor, Vitor. Me diz uma coisa. Como acha que a Nádia vai reagir quando souber que foi você a pessoa que salvou a minha vida quando... O escorpião atirou em mim? Eu ajudei você a escapar. Porque não me deixou outra saída, seu imbecil. Mas não está cumprindo a sua palavra de deixar a minha família em paz. Dizem. Dizem. Dizem por aí que você é quase um irmão pro Alessandro. Mas pelo visto, não é bem assim. Você traiu o Alessandro quando salvou a minha vida. Não tem ideia de quanto eu me arrependo. Acontece que eu posso imaginar. Imagino perfeitamente bem o quanto deve pesar a sua consciência sabendo... Que não pretendo parar até ver o Alessandro... É... De fato... Totalmente destruído. Porque... Graças a você, imbecil. Aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Estou cumprindo a minha vingança. Eu vim decidido em colocar um ponto final nisso tudo. Você teve a oportunidade de fazer isso quando me encontrou gravemente ferido. Mas não me deixou morrer. E agora... É tarde demais. Quem diria... Os dois cretinos... Entraram em acordo pra me matar. O escorpião atirou em mim e agora vem você pra finalizar o trabalho. Eu não sei do que tá falando. Quem é o escorpião? O que tá fazendo aqui? Eu vim procurar uma forma de negociar com você pra nos deixar em paz. Como pode ver. Se eu não for atendido agora, eu vou morrer. Pior pra você. Tomara que um dia eu consiga encontrar um escorpião e assim agradecê-lo. Meus homens têm instruções para matar a Nádia. E a menina, no momento que eu morrer. Você salvar a minha vida. Também estará salvando a delas. E então, Vitor... Vai me deixar morrer. Você sabe que eu nunca vou permitir que você volte a tirar a nossa filha. Essa menina me pertence. A Nádia aceitou ocupar o ventre pra me dar um filho. E vai... Ter... Que cumprir a palavra dela. Cala a boca! Não fale da minha esposa como se ela fosse um objeto! Mas é isso que ela é, imbecil. Um objeto. Um enfeite na minha casa, mas... Que bom! Acabei me cansando. Então... Fica com a cega, imbecil. Porque a Vitória vai ficar comigo. Eu estou aqui diante de você, Medina. Pra que faça comigo o que sempre quis, desde que apareci na vida da Nádia. Anda, acaba comigo! Acaba com a minha vida! Mas não leva a Vitória, por favor! Não leva a minha filha! Se de alguma forma você reconhece que eu salvei a sua vida... Encerra sua vingança e acaba comigo... Também. Ainda me mata! Também, também, tá legal. Eu acho perfeito. Eu aceito o seu sacrifício. Mas não sou eu quem vai te matar, imbecil. Quero que seja o escorpião a se encarregar de você. Pra te dar o gostinho de saber... Quem foi o melhor dos meus homens. Cara, quem vai te matar... Quero que seja o escorpião que você faria com as pessoas... É tão esperado... Passar a te overview... Quero que seja o escorpião que não repetiu.